Vamos falar dos crimes contra a vida. Eu achei que não tivesse isso na pauta hoje. Infelizmente tem. É, um adolescente de 13 anos, ele foi detido suspeito de participação em um homicídio ocorrido na última quarta-feira em Manho Mirim. Nós mostramos esse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora a Alessandra Garcia, ela traz a atualização pra gente sobre o que aconteceu, o que foi apurado até aqui. Alessandra, por favor, novamente boa tarde pra você. Ela tá aqui. Boa tarde, Nico. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Infelizmente, né, Nico? Às vésperas do Dia das Mães, a gente tem que falar de um crime em que uma mãe nesse momento chora a perca de um filho, né? Mas vamos lá às informações. Nico, um dos mecanismos utilizados pela polícia pra poder chegar ao paradeiro desse suspeito foi as imagens de câmera de monitoramento. A polícia foi, a polícia identificou um adolescente de 13 anos nessas imagens. Esse adolescente foi apreendido no bairro Nossa Senhora da Penha e ele foi apreendido e está detido pela suspeita, desculpa, de ato infracional análogo ao crime de homicídio. No primeiro momento, ele até tentou negar a participação nesse crime, mas a polícia encontrou na casa dele, Nico, as mesmas vestes, né, as mesmas roupas com as características idênticas aos dos suspeitos de cometer esse crime. Só pra refrescar um pouco a ideia aí, né, refrescar o caso que aconteceu, foi na quarta-feira na cidade de Banho Mirim, esse rapaz, esse rapaz de 29 anos, o Ralph Antônio, ele morreu em frente à casa dele com sete disparos de arma de fogo. Depois desses disparos, quatro homens saíram correndo pra lados diferentes. Dois deles saíram pro bairro Nossa Senhora da Penha, que inclusive é o bairro onde esse adolescente foi apreendido e outros dois foram sentidos à praça desse bairro. E aí, por meio dessas imagens da câmara de segurança, a polícia chegou ao paradeiro desse adolescente, visualizou lá, né, essa possível participação dele e continua no rastreio de outros suspeitos desse crime, Nico. Aguardar o desdobramento da investigação, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Lamentável, não. 13 anos já com o envolvimento desses trens, né, meu Deus.